Eu e o Gay estamos aqui arrumados, né? A gente ia gravar, a gente ia gravar alguns conteúdos agora Um conteúdo, na verdade E a gente decidiu ir até a praia pra gravar lá algumas dancinhas Gravar algumas coisas, levar uma cervejinha Enquanto isso a Júlia vai dormir, né Gay? Isso aí, gente Aí a gente tá aqui pegando tripé, né? Tô meio alerda, né? A gente teve que improvisar, né? Olha aqui, ó, porque estragou o nosso tripé, tá vendo? Aí a gente colocou um tripé no outro Isso Deu pra quebrar o galo, né? Deu pra ajudar muito Tá bom A gente vai indo bebendo Eu, no caso, né? Eu também vou pegar o meu primeiro Eita, não, meu, diria que se eu for dirigir Eu não posso pegar o meu primeiro Agora que eu lembrei Se beber, não dirige Então, então, manteiga de abeca Eu não vou recusar, bebê Aí depois a gente vai testar a gente Isso, melhor Boa Não, 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 não Ah, mostradinho Já estamos preparadas Deixa eu abrir aqui Olha aqui, eu queimei minha mão, gente, hoje Olha só Não, ela foi muito esperta Olha aqui Nunca mais focou Olha aqui, gente Queimei minha mão, hoje, ó Que dor Ai, que dor Vamos Vamos Esse é o famoso Vamos à la praia Só não com esse tempo, né? Que tá meio difícil Mas, enfim A gente releva o tempo, né? O clima Só nós mesmos São 15 minutos andando Eita, eu senti um pingo Será que é coisa da minha cabeça? É coisa da tua cabeça, beijo É 15 minutos andando Meu Deus, eu tava cansado já Meu filho, bora malhar Bora andar, caminhar Fazer uns exercícios nesse corpo, né, gente? Nunca vejo esse aqui fazendo nada da vida Só fica aí morta Com a bunda pra cima Ai, meu trabalho, né? Não, brincadeira É que ele não faz exercício, gente Ele não precisa Agora, que ele tem 20 aninhos Aqui a gente vai explorar a nossa cidade agora Aqui é a Mata Atlântica Aqui é a Mata do Sul Do Norte Do Nordeste Do Nordeste E você vai conhecer a nossa praia também Bora, a gente tem uns riozinhos, né? Que é o famoso rio Itajaí Açú Itajaí Açú Itajubense é o rio Isso Itajubense, entendeu? E aí a gente vai explorar a nossa cidade Até chegar lá, porque são 15 minutos andando Gente, só a estrada É a melhor estrada aqui dentro Tipo assim, meu prefeito sabe como ele fez essa estrada Porque, assim, essa estrada aqui Nenhum carro, olha Os carros andam aqui Que nem parece que tá numa rua de verdade Não, gente, é porque aqui é muita podreira O prefeito abandonou aqui, sabia? É Ele falou assim Itajubense, aquela bosta lá Eu não vou Enfim Tamo indo, gente Depois eu volto, tá? Depois eu volto com novidade Meu braço já tá até doendo aqui Tem que ficar segurando lá em cima Não, ela tá segurando Claro, é o melhor ângulo aqui, ó Ela tá segurando a câmera, o celular e a cervejinha na mão Gente, a Julia tá com a câmera Ai, 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 ai É aqui, amor? Não, sai, amor Sai, filha da puta Sai, amor Para, amor Demonha Engraçado, né? Opa, eu caí aqui Gente, nós vamos fazer uma coisa agora Se preparem Que começou a saga das trollagens aqui do viativo Ai, quem tem também lá? Quem tem também lá? Ai, quem tem também lá? Ai, quem tem também? Toma Toma A gente vai fingir que tá fazendo um chubirubis ali embaixo do... Embaixo do suvero Não Só que tem um detalhe A gente vai pedir pro Cauã ir lá e buscar alguma coisa e trazer pra gente E nesse meio tempo que ele vai vir A gente já vai tá no... Sem roupa E aí ele já vai pegar a gente lá no... Bah! Vamos ver qual vai ser a reação dele Se vocês querem mais vídeos de trollagem Já comenta muito aqui Tá bom? Ó, ó a Flávia, juro Que bebe... Que que é isso? Nada não O que tá fazendo isso, meninas? Nada, amore Não é nada Nossa, se eu pegar o cabide que vocês pediram, vocês tão fazendo... Não é nada Nada A gente tava aqui vendo se o cobertor tá limpo É? Meu Deus, minha Que nojo Que nojo do quê? Que nojo Que nojo Bora beber uma Que nojo Obrigada, dá mal o quê? Não, né? Ui, tá... Que nojo Ui, cre... Você não tem vergonha na cara, não? Vergonha do quê? Não tô fazendo nada Era uma pratinha, hein? Pega! É! Meu Deus, que coisa feia Tão fazendo nada aqui, velho Ah, não, a outra ali com a cabeça embaixo da tua periquita Eu tava fazendo nada? Não, tava Não tava fazendo nada, não Tava só olhando Tava só olhando Tava olhando só, você não sabe o que que é aqui Que nojo É, eu pedi pra ela ver um negócio pra mim Ah, ver onde? Na tua periquita? Tava vendo, né? Que nojo Quer ver a perruga dela? Ah, que nojo Vem aqui, rapidinho Não Ai, vocês estão muito postos Ela tava com a perruga ali Tô sem vergonha na cara, né, guria? Não quer ver o meu, não quer ver Não é vergonha Pede o negócio Eu entro aí, vocês fazendo safadeza Não, tava fazendo essa rua É uma perruga Olha aqui, vem cá Vem cá, 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 vem cá Vai, vem Vem cá Bom dia, família Meu Deus do céu Hoje a gente acordou 8 horas E a gente não conseguiu gravar, né Nossa rotina da manhã De hoje Porque a gente tava editando o vídeo E aí a gente acabou esquecendo Somos humanas A gente falha Vocês sabem como é que a gente é A gente tem um hiperfoco Muito focado Quando a gente vai fazer alguma coisa, né A gente tem um hiperfoco, gente Querendo ou não Então a gente só faz aquilo E ignora a existência de toda E acaba não conseguindo fazer o resto das coisas É Mas agora a gente vai iniciar esse vlog aqui Vocês vão acompanhar nosso dia de gravação hoje, tá, gente? Vai ser Hoje a gente tem que fazer no mínimo uns 30 vídeos Então vamos começar São 10h48 Vamos ver quantos até meio dia a gente consegue fazer Ah, mas como assim 30 vídeos, gente? Como é que vocês vão gravar 30 vídeos? Então, a gente tem algumas contas no Telekawaii Inclusive, se você não segue Tá aqui, né O link é abaixo do Linktree Que tem todas as nossas contas E lá a gente posta conteúdos, né Diferentes São novelinhas Coisas que a gente cria Momentos de insights que a gente tem Comédia, né Coisa de relacionamento Assim, umas coisas assim mais engraçadas E mais curtas, né Então pra você que gosta de conteúdo curto Segue a gente no nosso Telekawaii Que tá aqui no link abaixo É verdade, gente Vocês vão dar muita risada, entendeu? A gente só não tem uma rotina Meio que de postagem lá, entende? Porque a gente tem que enviar pra aprovação os vídeos Às vezes os vídeos eles não são aprovados Aí a gente tem que editar de novo, entendeu? É um rolê, gente É um babado, assim Não é fácil, não Não, e a trocação de roupa, gente É a todo momento Inclusive já vamos deixar as roupas prontas já, Fla Porque assim Não pode gravar com a mesma roupa, entende? São quatro canais no Telekawaii, né Que a gente tá gravando É o meu O da Flávia, entendeu? E aí a gente tem um com o gay, né Com o bicha Cadê você, bicha? Dá um oi aqui E aí? Aí a gente tem um com ele pra gravar E aí, gente É uma loucura É tiro porrada e bomba É, aham Vai vim ser essa Ontem a gente ficou até Uma hora da manhã Gravando e editando vídeo É Foi doideira, gente Nós gravamos dois pro YouTube ontem É Como era de noite, gente Não dá pra gravar Telekawaii de noite Porque é uó Não tem iluminação Não tem nada Nada, nada, nada A gente só tem Deus Só Deus Mas Que um sonho É, mas vai dar tudo certo A gente vai conseguir uns equipamentos aí, né Pra gente conseguir uma iluminação legal Pra gente poder tá gravando, entendeu? Então vamos acompanhar aí o nosso dia Vem com a gente Tá bom Vou gravar com essa roupa aqui primeiro Eu vou gravar com essa aqui primeiro Vai com essa Tá E é assim, gente Vambora Eu tava tentando arrumar esse tripé aqui, ó Cara, isso aqui não dá Porque esse aqui não É Ele não tem fixação Não dá pra botar aí, né Não, só tem aquele lá, né Vai ter que colar aqui Vai ter que colar aqui A gente só tem um tripé Entendeu, gente? Aí A gente tá fazendo uma gambiarra, né A gente comprou esse daqui de mão Quem viu, né Os nossos vlogs da viagem pra Argentina Sabe que a gente comprou esse daqui No dia que a gente foi viajar E aí a gente tá fazendo o seguinte, amor Explica aí O que a gente tá fazendo Ele só por causa da claridade Ó Tem que arrumar a luz, gente A luz é tudo, né, Flávia? Então, gente Como isso aqui tá estragado A gente tá fazendo o que? Colando isso aqui aqui Pra gente usar esse negócio aqui Tá vendo? Pra colocar o celular aqui É Fica mais firme Fica bem mais firme E esse fica muito pra baixo Mexendo, ele não fixa E aí, gente A gente tem dois celulares, né Pra gente fazer telekawaii É um rolê assim Tipo Tem que ter uma qualidade boa E aí tem que ser em modo cinema Mano, é muito rolê, gente Não é fácil, tá? Vocês que assistem esse tipo de conteúdo Lá no kawaii Vocês vão ver que não é fácil Que é um conteúdo bem difícil de gravar E bem chato de editar Deu bom? Vai ficar muito bom É Só esperar fixar melhor agora Só tem que ver se isso aqui torto Não vai atrapalhar, né? Não, mas isso aqui mexe Ai, é só abrir, né? Ele abre aqui, né? Sim Ó, gente Ele abre aqui, ó Deixa eu passar aqui Fica apertando aqui Senão a cola não vai Ah, desculpa Não vai colar Vai regravar a mesma coisa Flávia é a atriz principal Eu, você e a sapatão Vou dar em cima dela Você vai ser o namorado Que vai avisar Só que aí no final Ao invés de você, tipo A Flávia contar pra você Que é verdade e tal No final você vai vir E vai pegar eu no flagra Tentando beijar a Flávia E aí quando você pegar Eu no flagra Você vem pra cima de mim Entendeu? Então vamos continuar andando Vamos fazer todas as cenas Vocês dois primeiro E depois a gente faz As nossas cenas encontrando Que daí ele vai conseguir gravar Vai ser legal, né? Ô, amor Não é a tua melhor amiga lá, não? É sim Meu Deus Eu vou mandar oi pra ela, tá? Amiga 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 Tudo bom? Ai, meu Deus Que saudade Nossa Bom, galera Acabamos de finalizar um vídeo E agora a gente tá indo trocar de roupa Pra fazer os outros dois Já estamos indo pra segunda gravação, meninas Esqueci de gravar pra vocês Um pedacinho dessa gravação Que foi com um final diferente Ai, gente É muito difícil É muita coisa pra gravar Muito celular pra gravar É muitas cenas Agora a gente tá indo trocar de roupa Pra fazer o terceiro vídeo Bom, todo mundo de roupa trocada E agora a gente vai Né? Cadê a Flávia? Flá? Tá se trocando, Eduardo Cadê você? Ah, já tá aí Eu vou pegar uma água pra gente Que eu tô com sede Flávia já tá lá atrás Já, gente Vocês acham que a menina é poderosa A gente tá ajeitando aqui O ambiente, galera Porque Bateu? Maticou? Tem que trocar o ambiente Entendeu, gente? Isso, veja se pega nós duas Só vê ali que tá pegando nós duas Olha o primeiro ali Tá bom de luz? Tem que ver se tá bom de luz também Não, tá Gente, essa piscina tá podre Mas agora a gente vai gravar A cena final E aí Eu quero que vocês vejam Aí depois regrava de novo Eu sou viado Nutrei só o rosto dele Entendeu? Correndo Aí você sai correndo Entendeu? Passa aqui no seu guarda-flávia, tá? Vai Vai O que que tá acontecendo aqui? Ai, eu tô viado Isso, boa Gente, agora damos uma pausa Na gravações Pra comer Tem que se alimentar, né? Que, né? A gente tá Com fome Já bateu a fome A gente vai comer agora Chegamos na casa da dona Fátima Sim, ó Chegamos na hora boa Dona Fátima já comendo Gente, é assim que fica O nosso quarto Quando a gente tá muito apurada De trabalho É lixo pra todo lugar É bolacha Coisa de café, entendeu? Uma mexerica ali Música Música Legenda Adriana Zanotto